No Começo Estava sempre acesa, a gente se completava em todos os sentidos Hoje tudo entre nós não é mais como antigamente Você vive dizendo que eu ando tão displicente Na realidade não é o que você pensa Esse teu ciúme tá virando doença Desse jeito você vai me deixar dividido É melhor, é melhor Tirar a solidão da cabeça Nosso amor precisa muito de nós Por favor não esqueça, não esqueça É melhor, é melhor Vou parar aquele amor do começo Você sabe que você me merece e eu te mereço Hoje tudo entre nós não é mais como antigamente Você vive dizendo que eu ando tão displicente Na realidade não é o que você pensa Esse teu ciúme tá virando doença Desse jeito você vai me deixar dividido É melhor, é melhor É melhor, é melhor Tirar a solidão da cabeça Nosso amor precisa muito de nós Por favor não esqueça, não esqueça É melhor, é melhor Voltar aquele amor do começo Você sabe que você me merece e eu te mereço 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL